Muito bem-vindos ao primeiro Foot Draft do IAFC 2024. Isso mesmo, amigos. Estamos aqui já no Foot Draft pra ver qual é. E se liga, estamos na parte das táticas e temos 4-3-3, que tava muito bem no jogo passado, 4-3-3, falso 9, e temos até a tática God. Vamos começar com 4-3-3, conservador. Lembrando que no IAFC 2024 agora a gente tem mulheres e homens juntos no Ultimate Team. Então a gente vai ter cartinhas de mulheres aqui, como apareceu ali a Sun Care, que é uma baita cartinha. Então vamos ver aqui quem veste a braçadeira. Capitão. Mano, vamos com ela, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, manos. Aqui está tudo igual, tá? Mudou pouca coisa aqui. Aqui tem informações gerais. Ela tem a indicação alta no ataque e na defesa. Interessante, hein? Aqui os atributos dela. E aqui as características que agora eles chamam de play styles, né? E ela tem testada firme com o play style plus. Isso aqui é muito forte. Bom, vamos com ela, com certeza. Outra coisa que mudou no draft aqui é a parada do entrosamento. Vamos ver se vai dar pra demonstrar pra vocês nesse vídeo. E lembrando que como o IAFC vai lançar, eu consegui acesso antecipado graças à IA. Ela me deu aqui uma forma de gravar pra vocês. Então muito obrigado, IA Sports. Mas vale lembrar que a gente não tem várias cartinhas apelonas ainda, porque o jogo acabou de começar. Ele vai lançar ainda de forma oficial, como eu ia falando. Bom, na ponta, velho. Deixa eu ver aqui quem eu escolho, hein? Talvez a gente vai de 3G. Ele não tem nenhum play style plus. E notem que quando tem play style plus, aparece já na cartinha do lado, como aparece na Sun Care ali, ó. Tá vendo? Ela tem testada firme e já aparece na cartinha. Aqui ninguém tem. Eu vou pegar o mais rápido, então vai ser o Carson. E vamos pra direita. Vamos ver o que a gente vai montar hoje. Já deixa muito like. Eu tenho soltado vídeos aí do IAFC. Se você não acompanhou nenhuma, dá uma olhadinha no card. Ninguém com play style plus aqui. Mas a gente tem um jogador interessante. Esse Traoré aqui. Acho que é rápido. Acho que vai ser ele, hein, mano? Indicação alta. Tipo de aceleração, geralmente explosiva. Então eu vou botar o homem pra dar uma corrida lá na ponta. Vamos pro meio campo. Poderia aparecer um icon, hein? Se aparecesse um iconzinha, ia ser da hora. As cartinhas também mudaram o design. Vocês estão vendo o ouro raro aqui. Essa ouro normal. Essas duas aqui. Tillemans 82. Mas a gente tem aqui essa jogadora. Que joga no futebol alemão. Eu vou escolher ela, acredito eu. Só que ela é muito lenta, né? Só que todo mundo aqui é lento, tirando esse cara aqui. Vamos pegar esse cara aqui, mano. Vamos botar ele pro time. E o primeiro volante... Poderia aparecer outro cara, tipo a Sanker, né? Vamos de Arnold. Não tô curtindo esse meio campo aqui não, por enquanto. Mas também não tem muita opção, né? Agora temos a Manu, que joga no Arsenal. 82. Será que a gente vai com ela? Fofana também é bola, né? Fofana tá jogando no time do brabo, do Cristiano Ronaldo. Não vou botar a mina aqui no time. Manu. Então a gente tem duas jogadores. O resto de jogadores. Deem um icon. Não sei se tá rolando icon. É uma primeira vez, de fato, que eu jogo o IFC aqui, o draft. E tá sendo isso com vocês. Olha só. Maguire. O Goute Maguire tá aqui. Mas quem tem o maior overall é a Salvai, que joga na Juventus, mano. Deixa eu ver aqui. Ela tem dedicação média na defesa. Cara, interessante. Interessante. Será que a gente vai com o Goute? Não. Eu vou botar a mina pra jogar aqui, porque não tem como, mano. Botar o Goute ali, né? Outro zagueiro. Juan Jesus, que também tá jogando... Jogando no Napoli. Pensei que ele tava jogando lá na Arábia Saudita, mano. Não sei porque eu ia falar isso. Tem o Vida aqui. Tem a Carole Costa, jogadora portuguesa. E acho que eu vou com ela também. Temos essa jogadora do City. Vamos colocar a jogadora do City, que é a mais rápida. A Arábia. Tá falando de bastante híbrido. Time bem híbrido mesmo. Lateral direita melhorou bastante, ó. Se liga. O Arnold tem o Playstyle Plus ali diferente. Então a gente dá uma olhadinha aqui, ó. No passe. Passe longo. E o James também. São os dois que aparecem aqui, o Playstyle Plus. Esse aqui é defesa. Interessante, hein? Vamos de Arnold, então. Curti. Poderia aparecer mais um nivelzinho do Arnold. ou da Sun Care pra gente. Apareceu o Davis. Sem pensar duas vezes, né? Vamos com ele. Vamos ver qual Playstyle Plus dele. É pé de vento. Ele é muito rápido. Acelera bem. Ele tem dedicação alta no ataque. 4 barra 4. Tipo, aceleração controlada. Então o Davis vem pra cá. Quem vai fechar o gol pra gente? Simplesmente... Não sei. Simplesmente não sei. Vou botar o Neto no gol, vai. Aqui ficou meio ruim. A gente tá com só 3 de entrosamento. É isso? Fui pegando e nem me importei com o entrosamento. Que isso, velho? O entrosamento tá horroroso. Mas tudo bem. Vamos montando aí. Vamos ver o que a gente consegue. Goleiro reserva. Vamos pegar aqui esse cara mesmo. Seguimos aqui pra defesa. De lateral a gente tá bem, né? Vai aparecer uma zagueirona braba, hein, mano? Joga no futebol alemão. Não sei como eu falo o nome dela. Se é... Regering... Regering. Regering. Enfim. Eu sei que ela é braba. 83. E vamos botar ela no time. Talvez saia a jogadora do City. A gente ganha um pouquinho de entrosamento. Van Dijk. Nossa senhora. Agora conquistou meu coração, hein? Van Dijk. Deixa eu ver qual a habilidade especial dele, manos. Tem um ano físico que é disputa aérea. Deixa o homem aqui no time e ele vai ser titular com certeza. Se a gente botar ele aqui, ele ganha... A gente ganha 5 pontinhos de entrosamento e já dá uma melhoradinha no entrosamento. Ah, o banco tá melhor que o time titular, pô. Temos meio de campo aqui como o Madison, que pode jogar como meio campo central. Vamos ver se vai funcionar a parada do entrosamento. Então a gente vai pegar o Madison, que ele tem um playstyle plus de bola parada. E vamos botar um lugar de outro meio campo central aqui. Ah, boa! Era essa a mudança que eu queria ver. E olha, manos, finalmente, hein? Agora as posições aqui, ó, secundárias, ganham entrosamento. Faz todo sentido. Eu nunca entendi porque não fazia sentido. Por que que não acontecia isso no jogo passado? O cara tinha posição alternativa, mas não ganhava entrosamento se você botava ele na sua posição alternativa. Agora isso já foi corrigido e temos agora funcionando perfeitamente no IFC 24. Então o Madison vira titular, fato. A gente vai dando uma melhoradinha no time, tô gostando. O Sané deve jogar como ponta, né? Eu jogo, ó, como ponta direita. E tem o Costite também, que também deve jogar como ponta. Joga também. Cara, vamos de Sané. Tudo bem que tem o Luiz aqui, ó. Da hora também, motorzinho aqui, velho. Joga de meio campo central também como volante. Mas vou pegar o Sané e vamos botar ele lá na ponta direita. A gente ganha mais entrosamento. Boa demais. Cara, que coisa simples esse negócio da posição alternativa ganhar entrosamento, né? Como faz uma diferença? Já deveria ter isso no outro, pô. Na moral mesmo. Temos o Lamela, o Laborde e o Depay. Vamos de Depay. Ele joga como atacante de ponta esquerda. Então só pra vocês... Ó, acabar a dúvida agora. Depay na ponta esquerda, desliga. Pronto. Ganhei entrosamento. E a gente consegue utilizar bem o jogador ali naquela posição. A gente tira esse cara aqui. Tava com o overall 77. Temos agora a Pursi aqui, velho. Tô louco. Deixa ela aqui. Faltam poucos. Não tem nenhum... Não apareceu nenhum Icon, que é uma pena. Seria da hora se aparecesse. E agora a gente tem a Galton, que joga aí no Manchester, Calabria, Meret, Tadit e Sérgio Roberto. Vou pegar a melhor, com certeza. James. Outro James do Chelsea. Isso é Danilo Pereira. Traz o James, vai. Traz a James. Reta finalzinha, hein? O Rinaldo. Pode ser ele mesmo. O que a gente precisava melhorar? Talvez mais o meio campo central, né? Acho que o ataque tá legal. Claro, se aparecesse um Vini Jr. Ia ser bem da hora. De Maria tem um playstyle. E essa também tem, ó. Opa, zagueirona aqui pra jogar do lado do nosso grande Van Dijk. Ela tem um playstyle de antecipação. Vou escolher ela. Vamos trazer ela pro time. Tinha um Camavinha aqui, que é da hora também. Vou botar ela no time. Só que a gente perde no entrosamento. Então, por enquanto, deixa assim. Entrosamento ganhou ali a vaga por conta do entrosamento. A jogadora que tá no time titular. E o Mukhtar, famoso no jogo passado, está aqui também. Vamos trazer ele pro time. Pena que a Sanker não ganhou nenhum pontinho de entrosamento, né, velho? Poxa. Treinador. Então, a gente ganha dois pontos aqui. Também com a Arteta. Vai ser o Artetinha, velho. Então, pra primeiro draft do IFC 24, temos esse time. O resumo está aqui. Sanker, Madison e Van Dijk como destaque. E agora, vamos pro jogo, né? Duas horas depois. Bom, a gente tem um certo problema pra encontrar adversário. Por quê? O jogo não lançou ainda. Como vocês sabem, eu estou com acesso antecipado. Então, tem poucas pessoas no mundo que estão jogando IFC nesse exato momento. Então, muito provavelmente, a gente não vai achar um adversário online. Já estou há um tempinho aqui. Vou tentar mais um pouco. Caso a gente não consiga, a gente vai jogar no offline mesmo. Só pra gente ver como é que tá. Bom, então vamos montar um draft aqui offline pra gente jogar, né? Já que a gente não conseguiu jogar no online porque não apareceu o jogador. Peguei a Tática God. E vamos ver o que a gente... Opa, já começou com o Neymarzinho. Deixa eu ver o Neymar. Tem posição aqui diferente. Ele joga de meio campo esquerdo. Poderia botar meio campo defensivo, hein? E aí, pra ele. Ele tem o Playstyle Plus de... 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 Malvadeza. Verdade. Deixa eu ver aqui o Salah, velho. Detalhe de jogador. Também só ponta. Essa tática não tem ponta. Isso que pega, né? Vou trazer o Neymar mesmo. Deixei ele aqui. Vamos ver se a gente consegue mais jogadores tipo o Ney. Aqui já foi triste. Aqui já foi bem triste, rapaziada. Deixa eu pegar o melhor e vamos embora. Outro meio campo defensivo. Olha o Havertz aqui, hein? A Arsenal mais usando a camiseta do Chelsea ali, tá? Temos a Sinclair, que é boa também. 83. Cara, quem que eu escolho, mano? A moral mesmo. Eu vou pegar a jogadora do Lyon aqui. Opa, agora sim temos jogadores interessantes aqui na Meuka. Apareceu o Odegaard e o Bruno Fernandes. Cara, o Bruno Fernandes tá bem bom, hein, mano? Deixa eu ver o Playstyle Plus dele. É de passe direto. E o Odegaard também tem passe direto. Os dois. Deixa eu ver aqui o detalhe de jogador. Joga de meio campo central também. Os dois, né? Vamos pegar o Bruno Fernandes. Tem um overall maior. E agora o artilheiro do time. Poderia vir a Sinclair, né? Mas não veio. Triste. A gente tava com ela, né? Poxa, mano. Vou pegar o Richardson agora. Então, pombo. Tem impressão que esse time vai ficar mais fraco que o outro. Bora, Rubem Neves, hein? Rubem Neves, parça do Ney, já titular aqui do nosso time. Mais um volante. Temos a Scott. E temos também o Kamavinga. Eu acho que a Scott tá pedindo passagem, né? O Kamavinga é bom de bola, velho. Os dois. Pô, difícil. O Kamavinga é mais rápido. Por isso que ele me ganhou aqui. Zagueirão. A gente tava com o Van Dijk, mano. Triste. Quando até vai vir aqui, mano. Tinha o Tapsoba ali que era a bola também. Mais um zagueiro. Otamendi ou o Akezinho. Vou pegar o jogador do City. Tem o Dudek também. Opa, a Dudek do PSG. Tem até um playstyle quase que eu passei direto. Que é aqui antecipação, se eu não me engano. Isso mesmo. Deixa eu ver aqui a biografia dela. Dedicação média, né? Poderia ser uma dedicação alta na defesa. Vamos botar ela pro time. No lateral direito temos o Arnold. Tinha escolhido antes. E escolhemos ele agora de novo. E na esquerda poderia vir o Davis. Não veio o Davis. Temos o Nuno Mendes. Temos essa jogadora aqui do alemão também. Temos essa outra que parece interessante também. Deixa eu ver o Nuno Mendes. Bora de Nuno Mendes. E fechamos o gol com... Ochoa. Que isso, mano? Ochoa tá aqui. Eu vou pegar o Leno, vai. A gente tá com entrosamento aí 20 e 84 de classificação. E tem o Ney no banco pra usar. Neuer. Nossa, Alisson. Os caras não tem playstyle, não? Pô, como é que o Alisson não tem nenhum playstyle? Nem o Neuer? Será que goleiro não tem, manos? Deixa eu botar o Alisson aqui, com certeza. Apareceu laterais aqui. Vou pegar o maior overall, a gente não vai usar ele. A gente precisava de um zagueiro talvez melhor. Só que a gente não teve essa sorte como a gente teve no outro time. Então eu vou pegar o melhor overall, que é a Fox. A gente precisa melhorar duas coisas aqui. Temos essa jogadora bem interessante. Ela é volante e ela tem um playstyle plus de passe guiado. Joga de meio campo central também. Ela poderia entrar no lugar do Camavinga talvez, hein? Acho que ela vai roubar a vaga do Camavinga. É isso, mas a gente tem que melhorar nosso meio campo ofensivo. Tem um cara 76 que a gente tem que tirar ele dali. Felipe Coutinho! Aqui no Aston Villa ainda, que ele acabou de acertar a transferência dele lá para o Catar. Ele joga de ponta esquerda também. Vamos trazer o Coutinho então, mano. E aí ele entra aqui, ó. Toma. Felipe Coutinho. Já deu uma encorpada no time melhor. Roberto Firmino apareceu aqui. Temos também aqui o Sancho de Interessante. Deixa eu ver. O Sancho faz meio campo esquerdo também. O Firmino faz atacante SA. Vou trazer o Firmino. Poderia botar no lugar do Pombo. Perderia em entrosamento. Mas é uma opção. Aqui. Olha o Willian, velho. Tá aqui o Willianzinho. Vou pegar o Bar. Faltam poucas cartinhas. Se aparecesse o Mbappé, mano. Eu ia pirar, mano. Botar o Mbappé ali na frente para correr seria lindo. No lugar do Pombo. Essa final aqui tá ruim. Olha o Romarinho, velho. Romarinho, William Arão. Raspadori. As fotos de jogadoras foram... Algumas foram alteradas, né? Antony Félix. O Félix joga de atacante? Joga de atacante. Vamos pegar o Félix? Ele vai ser titular no lugar do Pombo. Então a gente perde o entrosamento também. E pra fechar, temos aqui... Vou pegar essa jogadora japonesa. O Pombo vai ser titular por conta do entrosamento mesmo. A gente tem o Neymar aqui no banco. Eu nem vou arrumar muito aqui o banco. Vamos deixar assim. Botar os melhores pro lado de cá. Só isso. E vamos pegar o treinador. Ó, essa treinadora nos ajudou bastante. Dois pontinhos de entrosamento. A gente foi pra 25. E agora, como é offline, a gente vai conseguir, de fato, jogar. Vamos enfrentar, então, esse time aí da MLS. Lembrando que offline, os times que a gente enfrenta são times mesmo, né? Não são jogadores aleatórios aí, como a gente faz no online, né? Que você vai montando o time. Vamos ver, né? A gente pegando também a gameplay. Tem que me acostumar, mano. Que isso? Botou aí pra dançar que fácil, tá? Fala da minha zagueira agora, ó. Ó o Coutinho. Ô, Coutinho. Ô, bola, hein? Essa jogadora carregando aqui bem. Segura, segura. Arnold, defesa-se. Vamos ver como é que tá o escanteio. Primeiro pau, tirou. Bora, bora, bora. Boa, bola do Arnold. Ai, pouquinho forte, mano. O Arnold tá bem no jogo, mano. Ó o pombo. Boa, bola do Arnold. Vai pombo, vai pombo. Perdeu fácil. Chegada deles. Boa. Ai, voltou pra eles. Caramba. Mano, que difícil roubar essa bola. Boa. Aí, ó. Playstyle Plus já fazendo diferença. Essa cara... Essa aqui é brava, tá? Corre muito. Opa. Fez uma finta sem querer. Mano, essa jogadora é muito brava. Normalmente é quem arma as melhores jogadas da equipe. Vai, Bruno. Nossa, quase. Bora lá, mais escanteio. A Duda que tá aqui, ó. Toma. Toma. Nossa, o escanteio continua poderoso assim como no jogo passado, velho. A Duda que fazendo ali. Paulina, Duda, que respeita ela. Brabíssima. Brabíssima. Ela se antecipou bem e toma. Olha como ela sai bem no meio dos dois zagueiros, mano. Boa jogada. O Tim Arnold. Tentei tocar. Não deu. Olha a Duda que é artilheira aqui, ó. Já tá na marcação aqui. Vai, Duda aqui. Monstra. Brabíssima. Joga muito. Opa. Rolou uma caneta do Richardson ali. Fenomenal, hein, manos. Ah, agora o passo foi ruim. Duda aqui de novo. De novo a Duda aqui. Ah, é. Adiantei. Mano, agora eu fiz besteira aqui. Vou tomar. Coitada da Duda aqui, mano. Ela tava impecável no jogo. Aí eu fiz uma besteira. Adiantei a bola aqui, velho. E o Shakiri marca. Olha que lindo o passo. Eu notei uma parada diferente na jogabilidade. Se você faz o movimento no analógico da direita, ele cancela algumas coisas. Como, por exemplo, se eu der um passe e apertar o analógico da direita, ele de vez fazer o passe, ele faz o comando analógico. Que é tipo um rolinho na bola. Uma penteadinha. Então tem... Isso não tinha no jogo passado, mano. Às vezes eu vou fazer... E eu... Tipo, eu faço o passe. Eu faço a ação do passe. E aí eu sem querer dar uma reladinha no analógico, ele cancela o passe. Foi o que aconteceu ali mais ou menos. Eu fui fazer o passe, mas ela adiantou a bola. E aí me quebrou. Shakiri de novo. Não, meu goleiro. Era tua. Era tua, meu goleiro. Passa, Arnold. Passa. Boa. 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 Bola no Arnold. Quase. Ganha uma aposta da bola. Ganhamos de novo. O Arnold agora foi bem. Continho. Bolaço. Boa, Coutinho. Boa, Leirou Couto. Fazendo a boa pra gente. Empatamos no final. Do primeiro tempo. Dancinha. Nossa, esse trigo tá muito da hora, hein, mano. Vocês viram, né? Olha isso. Que isso, mano. Vamos ver esse replay aqui que foi lindo. Bruno Fernandes foi pra cima. Daí, ó. Ele meteu essa. Deu uma penteada atrás. O jogador vem. Vem. Hum, que caneta linda, mano. Se liga. Ele puxa e com a esquerda ele dá a caneta. Absurdo. Aí depois eu fiz o mesmo movimento, só que pra outra direção. Daí, olha o que ele fez. Se ele completa, ia ser absurdo, mano. Bora, Bruno. Puxa, puxa. Vai, vai, Pombo. Boa bola. Pombo não vai ganhar aqui, não, mano. Fez a fita, boa. Poutinho. Boa jogada. Ai, perdeu. Arnold. Meu Deus. Poutinho. Ah, escapou da jogadora a bola, mano. Boa jogada, Bruno Fernandes. Até que foi bom, né? O chute foi horroroso. Vamos trazer o Neymar pro jogo. Vai sair o Coutinho. Vai entrar o Ney bem centralizado ali. Bruno Fernandes. Boa do Bruno. Boa bola. Ó, o Arnold. Cortou pra dentro. Ah. Ô, Richardson. Boa bola. Ó, Bruno Fernandes. Na trave, mano. Era o Coutinho, pô? Era o Coutinho. Por isso que era o Bruno Fernandes. Vai, vai, vai. Que é tua. Nossa, sobrou pra eles. Olha a Duda aqui. Monstra, monstra. Bom, já temos o Ney aqui, hein. A gente já indo pra cima aqui, ó. A Ney. Olha lá a Ney. A gente já fazendo aqui um giro bonito, mano. Ney é brabo demais. Olha, mano. Ney é muito brabo no jogo. Só fui falar e passei errado. Mas, cara, sem zoeira. Olha o Pombo. Vai, Pombo. Ah, Pombo. É isso, mano. Tá maluco. Fala dele. Fala do Pombo. Bolaço. No cantinho, mano. Olha o Ney fazendo Pombo também. Olha como ele dominou bem. Ele sai do zagueiro. E aí ele finaliza bem o cantinho, velho. Cuidado. Fecha, fecha, fecha. Monstra. Vai, vai, fecha aí. Deixa eu bater, não. De novo, ela é Endura aqui. Não esqueçam esse nome. Almei. Tentei fazer a fita e perdi a bola. Caramba, meu custo tá caro isso aqui, hein. Boa. Voltou pra ele. Caramba. Colou. Boa. Mano, a gente pode tomar um golzinho de cabeça. O jogador tá no primeiro pau bem baixinho, velho. Tira daí, tira daí. Tira daí. Boa, Alisson. Caboço. Vencemos de 3x2 aqui, cara. Bem da horinha, hein. Bem da horinha aqui. Eu curti. Tá, as mulheres no Ultimate Team. Dá mais possibilidade de montar times diferentes. E depois vão saindo cartinhas especiais. Vai ficar ainda melhor. E é isso, cara. Primeiro draft do EAFC. Não deu pra fazer online, mas em breve a gente vai conseguir fazer. Porque o jogo já lança logo mais. Espero que vocês tenham gostado. E só vamos. Tamo junto e até o próximo vídeo.